Federação, Associação de Moradores, a presidência do nosso amigo Romildo aí, pesadão do vinil, Marco Ney aí presente também no Morro da Capixaba, os espões aí, Roger, Roger, vem pra cá então, fala um pouquinho sobre o Jair, Roger, é isso aí então galera, vamos seguir então o som com ele Douglas, vindo diretamente de Belo Horizonte, certo, pra brilhantar aqui, Vitória, Espírito Santo, com ele então, Jair, Roger, BH, bada, meu querido, You are making me hungry, and I desire to feel your touch, I'm still here for the nightmare, I want you so much, I've been waiting for so long for this very night to come, Let's get this party started baby I want to get you some Make your body lose control Feel my soul burn Lift me belong in the night I'll do it, I'll do it Make your body lose control Tchau. 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 Olha a Rose Oi gente Rose Gomes A rainha de vitória Rose Gomes A rainha de vitória Rose Gomes A rainha de vitória Rose Gomes Rose Gomes A rainha de vitória Rose Gomes A rainha de vitória Rose Gomes 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.